E olha só, nós temos a nossa primeira evidência que passou algum predador por aqui. Muito bom, é sinal que com essa carcassinha ele deve estar faminto. Eu não tô, mas, sei lá, a gente pode de repente tentar capturá-lo. Mas eu vou indo aqui pra cima porque tem um lago, de repente ele pode estar por aqui. Então vamos indo, eu acho que é aqui ó. Vou até farejar pra ver se eu encontro. Vamos lá, vai rastro. Tá, é aqui mesmo, ó, tá ali o lago. Se bem que eu acho que o lago que eu quero não é ali no pântano, é um outro que tem aqui do lado. Eu até tô escutando alguns grunhidos, então de repente a gente pode encontrar alguma coisa assim por aqui. Olha só o que que está atrás da gente, o Mindominus Rex. Sério, galera, na moral que tem um Mindominus atrás de nós. Vou deitar aqui, eu tava indo pro lago que é aqui embaixo e agora a gente tá sendo caçado. É né, o caçador pode virar caça. Bom, já tô recuperado aqui, quase, pelo menos. E ela tá chegando ali ó. Vou mandar ameaça. Já gritar aqui. Parece meio grandinha aquela Indominus. Eu sei que tu já me viu. Ó, mandou amizade. Ah, beleza então. Não confio muito na Indominus, né, mas tudo bem. Você mandou amizade? Tá, tá indo pra lá. Não, parece muito que tá... Sei lá, essa mandada de amizade aí... Suspeito. Cara, ela tá muito atrás de mim, sério. Ô... Sai pra lá. Qual é? Fica mandando amizade, mas tá me seguindo? Tô de olho em Indominus. Para, mas sai daqui, velho. Corre. Cara, aquela Indominus ainda tá atrás de mim. Fica mandando amizade, mas me seguindo. Ih, acabei chegando aqui e não tem ninguém. Óbvio, né? Eu e aquele bicho ficamos gritando. Com certeza a galera fugiu por causa disso. Se é que tinha alguém aqui. Tá, ela tá tomando água ali do outro lado. Ok. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Vou até deitar um pouco. Descansar, né? Pegar um solzinho. E ficar observando aquela Indominus ali do outro lado. Se ela tentar qualquer gracinha, a gente vai pra cima. Ó! Mandou ameaça pra mim do nada. Beleza, né? Vou sair pro lado aqui. Não que eu esteja com medo, mas parece que aquela Indominus é maior que eu. Não sei porquê. Caraca, maluco. Do nada tem um ninho aqui, ó. Vamos ver se tem algum ovo. Pelo que parece, sim. E olha só. Dá até pra convocar aqui os filhotes. Não é meu esse ninho. Olha, interessante então. Na verdade, tinha sim alguns dinossauros aqui nesse lago. E de fato, eles podem ter se assustado com a gente. Ou é um ninho abandonado há muito tempo. Pode ser também. Caraca, do nada chegou um Nazuto aqui. E a Indominus tá do outro lado, ó. Lá tá ela no meio do mato lá, ó. E o Nazuto aqui. Será que eu ataco ele? Será que o ninho é desse Nazuto? Ele veio dali de cima. Nossa, ela tá indo pra cima aqui do Nazuto e ele tá de costa e nem viu. Ô, louco, velho. Olha só o que que tem ali na frente. Uma família de... Eu acho que é Ceratopsidius. Parece ser Triceratops, Nazutos e um Diablo. E ela tá vindo aqui, ó. Olha só. A Nazutinha. E eu acho que a Indominus acabou saindo correndo. Opa! Temos aqui também, pelo que parece um Ceratossauro. Correu ali pra cima. Olha só. Tem mais Nazutos aqui. Calma aí, galerinha. Mandar amizade. Não vou atacar. Ó, mandei amizade. Vamos ver o que que eles vão fazer. Será que eles vão me atacar? Tá, mandou um grito aqui. Beleza. Só quero dar uma olhada pra ver o que que temos. Tá, temos ali um Strutiumimus. Galimimus também pode ser. Temos um Diablo de fato. Um filhotinho de Triceratops. Beleza. E alguns outros Nazutos. E aqui atrás eu acho que tá Indominus ainda. E o Ceratossauro saiu correndo a toda velocidade lá pra cima. Eu poderia ter pego o Ceratossauro, né? Se eu quisesse. Tá, vamos subir aqui. Ah, ali tá ele, ó. Ali no meio do mato. Ele não me viu ainda. O problema é que eu não tô com muita fome. Eu tô com 86%. É, dá pra caçar se a gente quiser. Na verdade eu tô com medo da Indominus me atacar pelas costas. Então eu vou ficar atento aqui, ó. Eu não sei pra onde ela foi. E agora provavelmente nem ela sabe onde eu tô. Então, melhor pra gente. O Ceratossauro tá aqui na frente. Lá tá ele, ó. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar esperando aqui um momento oportuno pra gente atacar ou essa família de Ceratopsidios ou algum carnívoro aqui que esteja dando bobeira. Tipo a Indominus ou o Ceratossauro, se ele ainda estiver aqui. E aí, enquanto isso, fica abaixando a comida, né? Eles estão bem ali, ó. He, he. Olha só o que tá atrás de nós aqui, ó. Tá o Strutiumimos ali, ó. Ele nem viu a gente. Vamos lá. Esperar o momento certo. Calma aí. Ali o Strutiumimos. Tá, aqui o Nazuto já me viu, né? Mas eu não quero pegar ele. Quero pegar aquele... Aquele projeto de Galimimos. Lá tá ele, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Correu pro outro lado. Sai daí, cara. Eu não quero pegar tu. Ih, ele vai me atacar, velho. Tô vendo. Nossa, vou ter que entrar em um combate frenético aqui. E eu não queria. Nossa, eu vou tomar o amasso também, né? Toma. Sai, rapá. Toma. Tô mordendo, galera. Tô mordendo. Aí, beleza. Não queria atacar esse... Esse Nazutinho. Mas vai ser... Vai ter que ser tu, amigo. Aí, ó. Tô mordendo. Eu tenho que atacar rápido porque... Infelizmente, aquela galera vai chegar. E aí... Aí eles, ó. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Mas eu dei mó ataque nesses meninos aí. Beleza. Consegui me afastar. Aí, ó. Vou mandar um gritinho aqui pra eles. Qual é, cara? Eu nem queria caçar vocês. Eu queria caçar esse Strutiumimo aqui do nosso lado. Eu poderia ter derrotado aquele Nazuto? Poderia. Ele tava quase caindo? Sim, ele tava quase caindo. Só que, infelizmente, chegou a tropa e defendeu. Eu deveria ter continuado atacando ele, né? Porque aí eu poderia ter derrubado ele. E aí ficado com a carcaça. Mas sei lá, né? Eles poderiam ficar ferozes e tentar me eliminar mesmo assim. Beleza. Agora que eu me afastei aqui, a gente vai poder se recuperar. Estamos com dois de sangramento. Mas a tela ainda tá pequena, então tudo bem. Mas o problema é que se eu ficar andando aqui, eu vou ter que ficar mais tempo pra recuperar, né? Ficar deitado mais tempo. Então a gente fica aqui sentadão agora. E vamos ver. Ó. Ah, só 11? Tá tranquilo. Estamos agora com 81% de fome e 77% de sede. E o nosso sangramento está 1,4. Então praticamente a gente tá sem. E a nossa fome tá baixando. Então agora eu devo atacar pelo menos aquele galimimos. Será que se a gente voltar lá, conseguimos eliminar? Talvez, né? É possível. Eu queria aproveitar que ainda está de dia. Porque fica mais fácil pra mim. Bom, vamos indo aqui porque... Né, um sangramento não vai dar nada. Vamos lá. Voltando para o ataque. Eles devem achar que eu fugi. Então temos o elemento surpresa por enquanto. Aí ó, acabou o sangramento. E agora a gente volta pro confronto. O que é meio loucura nossa porque... Eles podem vir todos pra cima loucamente. É possível. Achando que eu tô mega ferido. E aí complica pra nós, né? Eles vão tomar coragem. Uma coisa interessante é que aquele Nazuto vai tá mega ferido. Então a gente pode aproveitar e atacar ele de repente. Mas eu não quero uma carcaça grande. E eu acho que eu acabei de ver o Ceratossauro passando ali. Caraca, será que ele vai aproveitar? Ali ele, ó. E é um grupo de Ceratossauro que tá lutando com o galimimos ainda. Olha aqui, ó. Olha só, bem na minha cara aqui, ó. Ó. Toma. Ataquei. Matei, eliminei. Consegui pegar. Deu bobeira, rapaz. Foi caçado. Agora eu vou dar um grito aqui, ó. Grito de vitória à la Jurassic Park 3. Vamos sentar e ficar deitadão aqui. Bom? Não era o que eu queria exatamente, né? Eu queria aquele Strutiumimo. Mas tá valendo. Aqui uma carcacita de Ceratossauro. E eu acho que, por ironia do destino, esse Ceratossauro parece aquele do Jurassic Park. Não, nada a ver, irmão. Brinks, não parece não. Vamos ficar agora com o nosso troféu aqui. E aquele outro Ceratossauro deve ter corrido a... Não sei pra... Agora eu fiquei pensando. Coitado daquele outro Cerato, né? Ficou sozinho no mundo. Mas é isso aí. Bom, os Nazutos que agradecem. E a gente vai ficando por aqui. Vou ficar com a minha carcacita. Devorá-la. E é isso aí, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Vamos ficar aqui com a nossa carcacita de Ceratossauro. Já vou comer, né? Aproveitar. Aê. Valeu. 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 Valeu.